Eu tenho os meus pés no chão Mas sei que o meu coração está Muito além do céu e do que se possa ver Busco o que no alto está Busco o que não passará jamais Minha vida está escondida em Jesus Sou estrangeiro aqui O céu é o meu lugar É de onde vim, é pra onde vou É lá onde eu vou morar Sou estrangeiro aqui O céu é o meu lugar É de onde vim, é pra onde vou Onde eu vou morar Eu tenho os meus pés no chão Mas sei que o meu coração está Muito além do céu e do que se possa ver Busco o que no alto está Busco o que não passará jamais Minha vida está escondida em Jesus Sou estrangeiro aqui Sou estrangeiro aqui O céu é o meu lugar É de onde vim, é pra onde vou Ela é onde eu vou morar O Senhor é minha luz e salvação De quem terei medo O Senhor é a segurança da minha vida O Senhor é minha luz e salvação De quem terei medo O Senhor é a segurança da minha vida A quem eu temer A quem eu temerei Sou estrangeiro aqui O céu é o meu lugar É de onde vim, é pra onde vou Onde eu vou morar Sou estrangeiro e o céu é o meu lugar É de onde vim, é de onde vou morar Onde eu vou morar Sou estrangeiro aqui O céu é o meu lugar É de onde vim, é pra onde vou É lá onde eu vou morar Sou estrangeiro e o céu é o meu lugar É de onde vim, é pra onde vou É lá onde eu vou morar Onde eu vou morar Onde eu vou morar Sou estrangeiro aqui O céu é o meu lugar É de onde vim, é pra onde vou É lá onde eu vou morar Sou estrangeiro aqui O céu é o meu lugar É de onde vim, é pra onde vou É de onde vim, é pra onde vim, é pra onde vim, é pra onde vim, é pra onde vou morar Minha vida Minha vida está Minha vida está Minha vida está Onde eu vou morar O Senhor é minha luz e salvação De quem terei medo O Senhor é a segurança da minha vida O Senhor é minha luz e salvação De quem terei medo O Senhor é a segurança da minha vida A quem eu temerei Sou um estrangeiro O Senhor é meu lugar Desenvolve-me e atrapalhe-me Onde eu vou morar Sou um estrangeiro O Senhor é meu lugar Desenvolve-me e atrapalhe-me Onde eu vou morar Sou um estrangeiro aqui O céu é meu lugar É de onde vim É de onde vim É pra onde vou É lá onde eu vou morar Sou um estrangeiro aqui O céu é meu lugar É de onde vim É pra onde vou É lá onde eu vou morar É de onde eu vou morar É lá onde eu vou morar